Olá, escritor, bem-vindo à quarta semana do escritor, nosso evento 100% online e gratuito, voltado para auxiliar escritores de todo o Brasil a publicar e projetar seus livros no mercado. Amanhã a gente vai ter o nosso primeiro webinário ao vivo, que vai acontecer às 8 horas. Então já vai se inscrevendo no link. Nesse encontro eu vou te ensinar passo a passo como formatar um projeto impossível de ser ignorado pelos editores. Afinal, não é de hoje que eu escuto aquela velha reclamação por parte dos autores de que o editor sequer abre o projeto dele, sequer se dá o trabalho de responder. Então tenho certeza que você vai gostar desse webinário. Se você ainda não me conhece, eu sou a Flávia Riarte, eu sou editora, publisher há quase 10 anos, fundadora da editora 8,5 e da editora Transversal, editoras voltadas para a publicação e projeção de novos autores no mercado. Sou coordenadora do curso de pós-graduação em escrita criativa da Universidade Santa Úrsula, em parceria com o Nesp, e fundadora da comunidade online Carreira Literária. Bom, se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, não deixa de fazer isso, beleza? Hoje eu vou falar para você, então, sobre como abordar uma editora com sucesso. É o preâmbulo do que a gente vai discutir amanhã no nosso webinário. Com base na minha experiência de quase 10 anos à frente de uma editora, eu quero compartilhar com você quais os tipos de abordagem que funcionam e quais os tipos de abordagem que não funcionam e das quais você deve fugir se deseja publicar o seu livro por uma boa editora. Então vamos lá? A dica número 1 é dê algo ao invés de pedir algo. Se tem uma coisa que eu recebo todos os dias pela 8,5 e pelo Carreira Literária, é e-mail de autores me pedindo para que eu dê uma olhada nos seus textos e uma opinião sobre eles. Eu sei que a princípio isso parece um pedido muito inofensivo. O problema é que fazer uma leitura crítica de um texto é um trabalho como qualquer outro, que exige tempo, dedicação e conhecimentos específicos. O editor, tal como um médico, um advogado, um marceneiro, um engenheiro, é um profissional. E para ter a capacidade de avaliar devidamente um texto, ele com certeza estudou muitos anos, leu muitos livros e teve que desenvolver essa habilidade com muita prática e estudo. Por isso, pedir a esse profissional que leia um texto ainda em andamento, ou mesmo já concluído, para que ele dê uma opinião, mostra inclusive desconhecimento do escritor da parte do seu métier. Afinal, ele, melhor do que ninguém, deve saber o quão trabalhoso é produzir e avaliar um texto. E bom, se não é trabalhoso, você deve pensar um pouco melhor sobre como você anda produzindo seus textos. Se você quer publicar o seu livro para uma boa editora, precisa convencer o editor de que você é um bom ativo para ele investir. E não tem forma melhor de começar fazendo isso do que entregar algo de valor logo de cara para o editor. Uma das maneiras de entregar esse algo é prestigiar o catálogo, o trabalho do editor. Óbvio que isso tem que ser feito de uma maneira genuína. Não adianta nada você fazer naquele esquema só para cumprir roteiro. Escolhe um livro que realmente te interesse do catálogo da editora para qual você quer mandar o seu original. E só elogie se você de fato tiver gostado. Até mesmo uma crítica construtiva pode ser bem-vinda. Eu já fiz amizade com editores fazendo críticas de livros que eu não tinha propriamente gostado. Mas fazer aquela ponte e dar uma opinião sincera de um livro que eu realmente tinha lido, com certeza me ajudou a construir uma relação com esse editor. Outra atitude que pode ser tomada é acompanhar e divulgar o trabalho de editoras compartilhando suas publicações, sendo um divulgador ativo dessas editoras nas redes sociais. Elas estão sempre atentas a isso e tenho certeza que isso pode fazer a diferença para você lá no final. Além de se sentir envelhecido, o editor vai perceber que de fato existe um ponto de contato entre o trabalho de vocês. Cada casa editorial, e eu digo isso porque como eu falei para você, eu tenho uma editora, tem a sua identidade. Ou pelo menos uma casa editorial séria. E para que uma editora escolha publicar o seu original, ela deve sentir que você se encaixa no seu perfil editorial. E aqui cabe eu fazer um pequeno parênteses. É fundamental que você faça uma boa triagem, ou seja, uma boa pesquisa, de que editoras no mercado têm uma linha editorial condizente com o seu livro. Não adianta nada você perder tempo, queimar cartucho, enviando, por exemplo, o seu original de fantasia, de ficção científica, para uma editora que não publica literatura de gênero. Ou então mandar um livro de poesia para uma casa editorial que só publica romances. Essa prática é muito comum, todo dia eu recebo originais assim, que não tem nada a ver com a linha editorial que a gente publica. Mas é uma prática muito comum por parte dos autores que ainda está começando a se familiarizar com o mercado. Mas faça uma pesquisa antes de começar a enviar indistintamente o seu original. Selecione apenas as editoras que têm um catálogo, cujo perfil tem a ver com o livro que você quer publicar. E para descobrir isso é muito simples, é só você jogar lá no Google, entrar no site de cada editor e analisar com carinho o seu catálogo. Mas retornando ao nosso tópico principal, a relação com o seu futuro editor deve ser vista como uma semente a ser plantada para que você possa colher algo mais tarde. Então é claro que o fato de você acompanhar e prestigiar o trabalho da editora não vai garantir que você vai ser publicado por ela. O editor tem que de fato gostar do seu texto e sentir que você vai poder ser um bom investimento para ele. Mas sem dúvida essa atitude vai gerar uma boa vontade por parte do editor, que é fundamental e muitas vezes é decisiva. Por exemplo, imagina essa situação em que o editor esteja com dois bons originais na mesa, os dois atendem ao que ele está procurando no momento, os dois conversam com o seu catálogo. Então, muito provavelmente ele vai escolher aquele cujo autor já se mostrou para ele, já divulgou alguma coisa dele nas redes sociais, como eu falei, ou já se mostrou interessado pelo trabalho que ele faz prestigiando o seu catálogo. Então essa é uma dica que você tem que anotar aí. E isso acontece simplesmente porque nossas escolhas são em parte racionais e em parte emocionais e efetivas. Então nada mais coerente com você realmente escolher aquilo, escolher alguém, escolher um autor, que além de você ter gostado do trabalho dele, já se mostrou uma pessoa interessada também pelo que você faz. A dica número dois é, mostre pouca preocupação com a publicação e mais preocupação com as vendas. Esse é disparado o erro mais comum dos autores, principalmente os iniciantes. Sem perceber, eles acabam demonstrando uma preocupação excessiva, infinitamente maior com a publicação, do que com o fato de que depois de publicado o seu livro vai ter que vender. Claro, é natural que a maior preocupação do escritor, depois de ter realizado todo um trabalho, escrevendo o livro, dando seu sangue por aquilo, dando seu tempo por aquilo, seja publicá-lo. O problema é que a publicação é apenas o primeiro momento da vida de um livro. Mal comparando, focar apenas na publicação é mais ou menos como se preocupar apenas com o parto da criança, ignorando que o trabalho imensamente maior vai ser o de educá-la, de dar amor, de colocar limites. Esse sim, um trabalho para a vida toda. Então o livro deve ser visto em todos os seus aspectos. E assim como sua gestação deve ser preocupação do editor e do escritor, pelo menos se for um bom editor, ele vai se preocupar com isso também. Mas a venda também e a divulgação, a forma como ele chega aos leitores, também tem que ser uma preocupação dos dois. Ou seja, tem que ser uma preocupação do editor e também uma preocupação sua. Se você se mostrar seguro com relação ao sucesso do seu livro, apresentando, obviamente, dados reais, concretos, de como ele pode ser vendido, eu tenho certeza que você vai estar a 10 passos à frente de qualquer outro escritor. O que você tem que se perguntar aqui é, você tem alguma expectativa real de venda dos seus livros? Você é, por exemplo, um professor? É um palestrante? Tem um canal estabelecido onde a sua obra possa ser oferecida? Você pretende comprar, por exemplo, um número X de exemplares para divulgação do seu livro? Demonstre esses números. O importante aqui é mostrar para o editor que ele conseguiria, dentro de um prazo razoável, de um ou dois anos, esgotar a tiragem feita para o seu livro. Então, imagina, por exemplo, que você esteja tentando publicar o seu livro por uma pequena casa editorial. Editoras pequenas trabalham com tiragens reduzidas e, muitas das vezes, com impressão sob demanda. Minha editora trabalha assim. Esgotar tiragens de 200 a 500 exemplares costuma ser considerada uma ótima performance numa editora de porte pequeno. Já uma editora de porte grande não lida com tiragens menores do que 2.500 exemplares. Então, se você pretende publicar por uma, tem que mostrar que seria capaz de vender a maior parte dessa tiragem num prazo de mais ou menos 2 ou 3 anos. Essa demonstração tem que ser realista. Você precisa mostrar um canal real onde o seu livro possa, de fato, ser escoado. Então, por exemplo, imagina que você seja da área da pedagogia e que esteja publicando um livro juvenil. Talvez você possa argumentar que existe a chance do seu livro ser adotado numa determinada rede de escolas particulares. Ou imagina que você seja um professor. Você pode argumentar que teria um público mais ou menos garantido entre os seus alunos, entre as diversas turmas de aluno que você tem. É claro que nenhum autor, e o editor está consciente disso, tem como garantir que vai conseguir vender todos os livros ou que vai conseguir vender a maior parte dos seus livros. E apostar num livro, o editor sabe, é um risco como qualquer outro. Mas você deve mostrar com base em informações concretas e reais que a possibilidade de vender esses livros existe. Mostrar esses dados é também mostrar que você conhece a dinâmica do mercado e que o editor não está lidando com um amador e sim com um profissional. Então, foco nas vendas e não na publicação. Por mais que no íntimo você esteja extremamente ansioso para ver o seu livro nas livrarias. E a dica número 3 é mostre que o seu original já foi bem trabalhado. Se tem um argumento que pode definitivamente fazer com que você convença o editor a olhar o seu original é mostrar que ele já passou antes por outros leitores. Existem basicamente dois tipos de leitor e a opinião dos dois é extremamente valiosa para medir a probabilidade de uma história dar certo. E é isso que o editor quer. Esses leitores são os leitores especializados e os leitores comuns ou habituais, como a gente chama. O leitor especializado é aquele que, de modo geral, já tem como profissão trabalhar com o texto literário. São os críticos, os professores, outros escritores, editores, agentes, etc. Esse leitor conhece racionalmente, ou pelo menos deveria, o que é um texto bem escrito. Ele vai saber avaliar o seu texto em todos os níveis. Vai poder dizer se ele funciona como história, se ele está bem escrito, revisado dentro das normas da língua, se há algo que pode ser cortado, se os personagens e enredos estão bem construídos e funcionando bem, etc. Esse profissional cobra pelo seu trabalho e não vai cometer agafes de pedir para ele dar sua opinião como se você não soubesse disso, mas vale muito a pena. Eu já passei por essa experiência com textos meus. Um bom parecerista vai poder apontar falhas no seu texto que você não percebeu e apontar com muito mais precisão o que você pode fazer para tornar esse texto melhor. Já o leitor habitual não necessariamente tem um conhecimento técnico do expert, mas ele está tão acostumado a ler histórias que ele costuma ter uma ótima intuição do que pode funcionar para outros leitores. Muitos editores acabam desprezando o que o leitor habitual diz e acabam perdendo a oportunidade de descobrir grandes sucessos editoriais. Mas felizmente esse preconceito tem diminuído e cada vez mais os editores se interessam pela opinião desse leitor comum. Quanto mais opiniões você tiver desses dois diferentes tipos de leitor, melhor para o seu original e maiores as chances de você conseguir que ele seja publicado por uma boa editora. Porque o editor vai saber que o seu texto já passou por uma peneira e as chances dele perder o tempo dele abrindo o seu arquivo e investindo na leitura é muito menor. Então resumindo, submeta o seu original ao máximo de leitores que você puder. Como fazer isso? Seja aberto e seja generoso e vá aos poucos formando um dossiê do que as pessoas dizem sobre o seu livro. Isso também é muito importante. Depois você vai poder mostrar para o editor que o seu livro foi trabalhado, que ele passou por diversos olhares e que você investiu tempo para alcançar aquele resultado. E isso, eu te garanto, faz toda a diferença. Bom, é isso, escritor. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixa de curtir aqui, de comentar dizendo o que você achou. E não se esqueça do nosso encontro amanhã, às 8 horas. O link está aqui embaixo. Eu vou te ensinar o passo a passo de como formatar um projeto impossível de ser ignorado pelos melhores editores. Tá bom? É isso. Agora eu fico por aqui. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.